Dona Raimunda está preocupada com a conta de luz que vem duas vezes no mesmo mês Ela já procurou a Cozerne, mas não obteve resposta Agora, depois do atendimento do Procon Legislativo, tem esperança de resolver o problema Hoje eu vou trazer os dois papéis, vários papéis que eu tenho em casa para me tirar essa dúvida Porque se tiver errado, a Cozerne tem que devolver o que ela consumiu para mim Assim como Dona Raimunda, muitas pessoas que têm dúvidas sobre serviços prestados Podem procurar o Procon Móvel da Assembleia Legislativa, que está em atendimento no supermercado em Igapó Esta é a segunda vez que o Procon Móvel estaciona na zona norte de Natal A primeira foi em abril, quando mais de 160 pessoas tiveram atendimento A meta aqui é manter ou aumentar esse número A demanda até o presente momento tem correspondido ao que foi no Conjunto Santa Catarina Então nós estamos aqui para atender a população, estamos aqui à disposição das pessoas Aquelas pessoas que não sabem que nós estamos aqui nos procuros, para ter uma dúvida, para fazer o esclarecimento Registrar uma reclamação ou a solução do problema via telefone Ou se precisar de abertura de um processo, nós também fazemos Então nós estamos aqui à disposição da população O primeiro atendimento é o de orientação Se for preciso, o consumidor volta com a documentação e resolve o problema É como vai fazer o seu Clésio, que vai voltar ao supermercado com todos os documentos A orientação aqui, serviu? O senhor foi rápido? Como foi? Com certeza serviu Agradecer bastante a ele e vou procurar a documentação para trazer aqui amanhã A unidade do PROCON Legislativo oferece atendimento presencial nesta quarta e quinta-feira Das 9 às 15 horas E ainda tem um serviço por telefone e mensagem O telefone 3015-9000 WhatsApp 8988491187 Que é um serviço de interação virtual com as pessoas E nós também estamos pensando em criar um site Onde as pessoas também possam se comunicar conosco Para tirar dúvidas, para registrar reclamação Para saber como está a sua audiência já pré-agendada Enfim, quanto mais dispositivos tiver Para que as pessoas possam interagir conosco É o propósito da Assembleia fazer dessa forma As tentações já estão no cinema Só o primeiro trabalho E o primeiro trabalho Para saber como está a cidade A sua audiênciaangan 通va E até o dia Peix conte communication E Desse Em mão Em mão Obrigado.